E aí, meu amigo, vacilou, dançou, e quem dançou aqui foi o Flute aí pro Bartinho, ó, mas o KDZ com a mirinha afiada, já trouxe um de volta, hein, 4 contra 3, agora o Godicente vai entrando nesse bombe da B, sem cerimônia, tem tua pantalha, o que é isso do mal do céu? Que que é isso? É um 4 contra 1, agora tá sozinho o Nano, e aí, senhor Nano, pode rezar, meu amigo, porque tem um coxinha vindo aí pra você, e aí, é Phelps, vamos lá, já, né, no mapa da Nike, ó, segundo round a gente veio de quê? 3 a casinha, uma galha, uma Mc10, e os caras, é, não deram nem a cara, hein, mano, não deram nem a cara, ó, o Taquinho já pegou a primeira aqui, o segundo veio de base também, Phelps acha o seu, nesse round consegue... Lado pegando posição forte, o primeiro passou ali de base, já foi, o segundo tá muito minhado, a Molotov podia finalizar o Bartinho, que é isso? Iam dançando no AD, AD, finaliza o Kizzy, e agora do mal, vem pelas costas aí, como um punhal afiado, no meio da costela do inimigo, o KDZ tá mais perdido que surdo no bingo, e aí, meu amigo? Corre lá, economia dos caras agora já não existe, ó, pistolinha só, GodSint sabe que na sabedoria não precisa nem atirar, cara, na Molotov mesmo, o Taquinho já leva mais um, mano, o Taquinho matou um na Molotov, como assim, cara? E o que que aconteceu aqui, velho? Ele fez a Molotov pro bomb? Como é que o cara morreu, mano? Tinha flecha? Eu não entendi nada NA-CS, né? Isso é o Tier 2 do NA Se você não tá acostumado a ver... É isso aqui, é isso aqui, velho Você fez meia-noite com essa live? Que é isso, Wixzer? De tantas maneiras aí que a gente pode fazer essa noite, que bom que foi com a live, velho, tamo junto Mas nem tão juntos, assim Ó, esse round aqui eu nem vi, já foram dois jogadores, GodSint vem aqui, mas o front consegue uma vigança, o Bartinho atropela o KDZ E a GodSint, velho, aperta o W, sem piedade, o Phelps e a Smoke É um casamento perfeito, e a Coronano tá sozinho no mundo, e aí, meu amigo? É Passeio É passeio, velho Ele não entendeu, foi nada Eita Nossa, que... Depois do 6x1, o que que vem? Fala aí Fala aí Eu não sei, né? É, todo mundo já sabe, porque já foi aqui, velho Já foi aqui, mano O que é isso? É speedrun de Nank A gente fazia bonito, e levanta o bandeirão aí, mano Levanta o bandeirão no chat aí, guys, ó Atropela esse Snub aí GodSint Só vamos, carai Mais um Andulato aqui Vamos apertar Tab daqui a pouco Ou agora? Agora, ó 12 kills pro Phelps 12 kills pro Bartinho 7 pro Lato 6 pro Taco 4 pontos do Mal Tão deixando nem o menino do Mal jogar, velho Lembrando que esse aqui é o primeiro jogo da GodSint Eu acho que eles chegaram ontem na GameHouse O Bissa ganhou o Sub O Thiaguinho, ó Galera que tá sempre presente aí ganhando o Sub O Cristiano, o Bill também Grande Juliba Que é isso, mano O Sub só pra galera que tá sempre aqui no canal A Cláudia, mãe do Safe O pai do Safe ganhou o Sub, cara O Que Pura ganhou O Alan O Moon A Steffen Que, se eu não me engano É namorada do Nex também Ó O TR é pra mandar o recado pra todo mundo aí do NA, cara Que a GodSint vai vir Com os dois pés na porta E já tem duas kills do Phelps aqui Nessa entradinha Ele quer mais Pegou o terceiro Caiu ali nas mãos do Nano Mas não sei Por que Eles são a Org que parece bem organizada, né Uma organização bem organizada já é raridade Mas se eles são bons eu não sei não Vou do mal, hein Pra que é a WP, hein, mano P250 resolve Aqui no 3x1 Tá sozinho Superante Ele foi escutado Flashbangzinha Abertura Desviou da bala Levou do mal Agora tá no 2x1 Ele sabe do segundo E aí o round fica perigoso Ele vai abrindo Tem 4 de vida E o sonho De tentar Esse clutch É Lato Contra Superante 4 de vida Pra tentar o milagre E aí, guys Será que dá? Será que dá? Olha o Enasio aí Lá vamos Lato Só na paciência Ele não tem kit, hein Mas pode ser o Ace, velho Não vamos dar Ace, não Não vamos dar Ace, não Não vamos dar Tá E aí Você não me... E pegou o Ace Que foda, né Então toma aí a motivação Do mal Pegando a primeira kill do round Agora sim a gente tá sem paciência Cara, é W Apertado Vão ter que pedir o tech pause, né Vão ter que pedir pause técnico aí Porque aparentemente quebrou o teclado De todo mundo Só o W funciona É sempre esse horário, tá, mano Sempre ir por volta das 10 e meia 11 horas da noite Um MD1zinho aí Pra gente dormir bem Não tão bem assim, né É Bem, bem É... É fase de grupos Fase de grupos Por pelo menos Um mês Mais ou menos É a fase de grupos E aí os 16 primeiros times Passam pros playoffs É campeonato Badaras? Os times que tão jogando Não tem aquele nível, né Mas é campeonato importante Porque dá vaga pra um campeonato melhor Que por sua vez A vaga pra um campeonato melhor ainda, cara Então Cola com nós E assiste É GodSense Times aí Pra VanLiebert Pra... Pra Bravos Pra Paquetá Que os caras estavam jogando nice Ih, olha o do mal, mano Aqui acabou Aqui acabou, guys Aqui acabou, ó Já pode ir Jogos 8 MD1s Eu acho, mais ou menos E nos playoffs É Winner Lauer E aqui eles vêm, ó Eles vêm Acelerando pra nós Aí o rushou no fora Ali de Glock Tá sozinho Front agora Será? Não, né Assim que acabar esse jogo A gente vê aí Já O próximo jogo Beleza? A gente já dá uma olhada Aí no calendário Pra vocês ficarem por dentro, mano Ó 5x4 já O Verbes levou o primeiro E aí? Entradinha A Cadê? Câmera man Câmera man Acabou E acabou, meus amigos Acabou Acabou Acabou